E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem, mano. E vai ser aquelas trollagens com pessoa nova aqui na casa. Hoje, mano, chegou duas pessoas aqui. Uma que, no caso, vocês já conhecem, que é a Maria. Oi, Maria. Tudo bem? Olá, galera. Tudo bem? Quanto tempo, hein, Maria? Quanto tempo, nossa, 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 nossa. Então, e a trollagem de hoje envolve a viagem, porque a Maria não veio sozinha, galera. A Maria veio junto com a prima dela, que no caso é a Gisele. E a Gisele, galera, não tá entendendo nada, porque ela tá lá embaixo, separando as roupas dela que estão na mala. E ela tá pra subir ali pro quarto, por isso que eu corri aqui pra dentro, junto com a Maria, pra avisar pra vocês o que que eu vou aprontar. Mas, Mike, o que que você vai aprontar? Hoje, galera, eu vou trollar a prima dela falando a seguinte coisa. A primeira vez, pra dormir aqui em casa, tem que dormir aonde a Maria tá sentada, na minha cama. Conhecendo sua prima. Manda um papo pra nós aí. O que que você acha que ela vai falar? Ela vai embora, eu acho. Você acha que ela vai embora? Pra falar, tá muito brava. Porque eu vou falar pra ela o que, Maria? Eu vou falar pra ela que, pra dormir aqui em casa, a primeira noite, tem que ser na minha cama. Você acha que ela vai ficar pistola? Acho que vai, né? Vamos ver, vamos descobrir. Vamos descobrir isso agora. Lembrando, galera, que isso é uma trollagem. Então a gente tá fazendo isso só pra ver a reação da Gisele mesmo. Então vai ser muito legal. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o likeão desse vídeo, se inscrevendo aqui no canal. Que esse tipo de trollagem, olha o jeito que o Jack já fica, tá ligado? Vocês tá vendo que é esquisito. É esquisito. Vamos ver como que ela vai reagir a essa proposta que eu vou fazer. Ó, já segue ela lá no Instagram também, que tá aparecendo aqui em cima. Segue ela lá bastante. E segue a Maria aqui também, que está aparecendo aqui em cima, beleza? E também, me segue aqui em cima aqui também. Eu sei que eu sou bonito igual as duas, mas me segue lá. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que ela tá aprontando ali, Maria, pra gente chamar ela aqui. E aí, Maria, caso ela for lá falar com você, eu preciso da sua ajuda. Você fala pra ela que é normal que isso acontece e que você também já dormiu a primeira noite aqui no meu quarto e que foi tipo, desse jeito. Mano, você não vai ficar brava ainda. Vamos lá fazer isso? Bora lá, Maria. Qualquer coisa eu falo pra ela é que eu vou dormir junto com vocês, fazer um risco. A sua missão nessa trollagem aqui é pegar e convencer ela que isso é uma coisa normal de acontecer aqui em casa. Depois que a gente descobrir qual que é a reação dela, porque a gente não sabe, né? Vai que ela aceita, né? Vai que ela aceita. Depois que a gente descobrir a reação dela, se ela aceitar ou não, eu falo que é trollagem e aí a gente vê a cara dela de vez. Aí ela vai ficar besta. Vamos, 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 vamos ver que ela tá aprontando. Cadê ela? Eu não sei. Vou perguntar. Ô, Gisele. O que você tá fazendo? Oi. O que você tá fazendo? Acabei tentando tomar banho. Eu posso conversar com você um pouquinho em particular? Pera aí. Rapidinho. Eu vou esperar você ali no meu quarto. Pode ser? Ah, pera aí. Agora é contigo. Você espera aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai falar aí, galera. O que ele quer? Não sei. Vai lá. O que ele gosta? Ah, vai assim mesmo? Sem problema. É melhor esquecer de botar a roupa de novo. Eu tava dando um banho. Nossa, eu posso conversar com você rapidinho? Pode. Você tá em... Eu tô no toalha. Então, gente. Pode ser agora ou se você quiser depois? Não, pode ser rapidinho. Ah, você pode gostar ali um pouquinho? A porta? É, gostaria só por conversar com você. Jack, ele é meio esquisito, né? Você viu? É, eu sei que ele fica... Ele tentou te mordejar. Ele tentou me verando a oficina. Ô, Gisele. Tipo assim, eu tava conversando com a Maria, sabe? A última vez que a gente veio, que ela veio pra cá. Sabe? A primeira vez que ela chegou aqui em Londrina e tal. E, tipo assim, a gente faz um negócio aqui em casa. Um negócio que, tipo assim, que toda vez que vem alguma menina aqui pra casa e tal, vem, tipo, sei lá, tem tipo um selo assim, sabe? Que é um negócio pra quitar, assim, essa chegada de alguém novo aqui em casa, de alguém assim, que tipo, que é a primeira vez aqui, né? Entendi. Sabe? E eu ligo, sabe? Pra pessoa pegar e ficar aqui em casa, gravar uns vídeos com a gente e tal. Só que eu só queria, tipo, te avisar de uma coisa que... É um negócio bem legal que acontece aqui em casa, sabe? Uma tradição, né? Já é uma tradição, que, tipo assim, que toda vez que alguma menina fica aqui em casa, a primeira noite a gente dorme aqui na minha cama. Eu queria avisar pra ti, se não tiver nenhum problema pra você, sei lá, toma um banho, sabe? A gente, a gente quer. Toma um banho e volta aqui, sabe? Mas esse é seu quarto, né? Esse é o meu quarto. E a gente quem vai dormir aqui? Não, no caso daí você, porque a Maria já é da casa, né? Então, tipo, já é mais tranquilo, sabe? Fala louco. Não, tipo... Dormido? Não, é só dormir mesmo. Você pode ver que tem que dar esse travesseiro, que não é grande. Então, tipo, assim, cabe em todo mundo. Eu não gosto dessas coisas, não, né? É que, tipo assim, é uma tradição, Gisele. Mas ninguém me falou isso, que seria assim, que ia ser... É, então, mas é que geralmente eu falo, sabe? Na hora que chega aqui mesmo. É porque, sei lá, é uma tradição da casa, sabe? Eu não gosto disso. Você tá me desrespeitando falando essas coisas. Não, eu só tô, tipo assim, te propondo, sabe? Porque, tipo assim, geralmente pra ficar aí eu só tenho essa tradição. Ah, tá. A tradição pra chegar tem que dormir no seu quarto. É, dormir aqui na minha cama, sabe? Se quiser dormir do lado esquerdo ou do lado direito. Eu vou pegar as minhas coisas e eu vou embora. Você tá louco? Poxa, sério mesmo? Eu não gostei disso, não. Mas é a tradição. Você tá louco? Que tradição, mano? Sério mesmo? Eu chego aqui e eu tenho que deitar no seu quarto. Tem que deitar na sua cama. Não, é só dormir aqui, nada demais. Você tá me zoando, né? Não tô te zoando. Ah, mãe. Por que ele é louco? Eu tenho que deitar com ele. Toda noite toda menina que chega tem que deitar com ele. Você deitou com ele. Mas é verdade. Você não me falou isso. Mas amiga, é normal. Só dormir e pronto. Não, amiga, eu não gosto dessas coisas, não. Amiga, nada a ver. Amiga, Marisa não me falou isso. Que horas que você me falou isso que eu tinha que deitar com o Mike? Amiga. O Gisele, volta aqui no quarto aqui pra nós conversar. Volta aqui, Gisele. Você tá me zoando. Não, tipo, é um negócio... Ela acabou de falar pra mim que ela deitou aqui. Só que ela não me falou isso quando a gente tinha que deitar. Não, meu, mas aí que tá. Eu tô falando pra você, é um negócio normal já da casa, sabe? Tipo, é só dormir uma noite. Só que eu não vou deitar aqui com você uma noite. Não vou. Mas o que que tem de errado? Não. Tá louco. O negócio tá normal? É a tradição da casa, Gisele. Que tradição da casa? Alguém me falou isso? Não, mas tem aqui. E eu vou te falar, ó. Não vai acontecer nada de errado aqui. Até porque é uma cama, ó. Macia. Entendeu? Olha aqui, ó. Olha o que dá pra fazer nessa cama, ó. Você sai daqui, cachorro. Ó. Dá pra pular. Você viu que não faz nem o inheco-inheco? Não faz mesmo inheco-inheco, cara. Não faz nem o inheco-inheco. Não faz mesmo, não. E, ó, o ar geladinho. Se você quiser pode ficar com o travesseiro azul. Eu não gosto dessas coisas, não. Ó, eu dormo desse lado aqui, você dorme do outro. Eu não gosto dessas palhaçadas. Poxa. Não é um. O gancho... Jack! É normal! Ah, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu ver. Não vou perguntar lá pra Maria. Mano do céu. Ela tá braba. Ela tá braba. Ela não gostou nada. Faz o seguinte. Trocar essa câmera de lugar aqui. Vamos colocar a câmera aqui. E eu vou lá chamar ela mais uma vez. Tá ligado? Vou chamar ela mais uma vez. O que será que ela vai me falar dessa vez, né, mano? Ô, Gisele! Vem aqui! Mano, ela tá ficando nervosa. Sério, galera? Tá começando a ficar... Dá um pouco de dó, tá ligado? Porque... Ela tá acreditando muito na trollagem. Mano, é sério, ó. Vocês têm que deixar muitíssimo like nesse vídeo. E se inscrever aqui no canal pra eu trazer mais trollagens igual essa. E, ó. Segue ela, tá ligado? Porque, mano, a menina tá pistola em ela. Tá sofrendo a nossa mão aqui. Maria do Grau já tá me ajudando a trollar bonito. E ela tá caindo, mano. Tá caindo de um jeito legal. Tá ligado? Oi, Gisele! Oi, Gisele! Oi, Gisele! Oi, Gisele! Mas eu não sabia que ele ia querer. Você também. Gente, mas você tá chorando, mano. Psh, psh, como você tá... Oi, Gisele! Eu tô com muita raiva de você, Rebeca. Por que você me falou isso? De mim, eu não fiz nada. Por que você me falou? Gisele! Eu tô juntando as minhas coisas e eu vou embora. Não vou ficar aqui não. Você tá louco? Oi, Gisele! Não, amiga. Eu não vou se cantando as coisas mais. Tira do mal. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu vou amassar. Eu não fico bravo. Mãe, Gisele! Vamos! Só por uma noite, só por uma noite! Poxa! Tadinha, Manu! Manu, tô jogando, Manu! Você achou que era verdade? Eu falei que ela ia cair, velho? Ela ia! Essa trollagem é indestrutível, né? É! Tipo assim, é difícil não cair nessa! Vai pra lá! Tadinha! Mas aí, você não vale nada também, né? Por quê? Você ajudou a trollar sua prima, né, mano? Tadinha! Você tá ligado? Você não vai pro céu não, né? Tadinha, gente! Mal chegou e já... Mal chegou e já chegou na trollagem! Já trollamos ela logo de cara já! De cara já! Ô, Gi, agora vem cá, Gi! Vem cá, vem cá! Deixa eu pedir desculpa pra você, é uma brincadeira, entendeu? Um beijinho aqui, ó, pra você... É uma brincadeira, entendeu? Pode ficar calma, é só uma brincadeira! A gente já fez essa trollagem com outra pessoa aqui antes e a reação foi bem parecida mesmo, né? Ela só não chorou! Só não chorou, mas que deu pulo de raiva pra cima, ameaçou de morte e tudo mais! Mas aí, é uma brincadeira! Fica tranquilo! Mas, ó, você tem que ficar pistola sabe com quem? Com a Maria! Porque a Maria me ajudou! Maria me ajudou! Ela é cúmplice! Não, mas ela é cúmplice, tá, Gisele? Sua prima aí, ó! Ó, ó, toma lá seu banhozinho! Tadinha! Agora ela ficou em choque aqui, velho, mas toma lá seu banho! Maria, se você vai orando, entendeu? Porque sua prima tá com cara de que vai fazer... Quem tem que orar é você! Alguma vingança pra você! Você que vai... A gente vai se vingar de você! Meu Deus, o cachorro tá na vibe da trollagem! Tá tenso, hein? Tá tenso, né? Tá todo mundo assanhado nessa casa, nossa! Meu Deus! Senhora, meu Deus! Você vai ver, mãe! Vai ter troco! Calma, que vai ter troco! Você vai ver, que eu vou se prontar! Você tá pensando que troleu você? Você que ajudou ela a trollar ela! Olha lá, tá vendo? Tá querendo falar que eu pago! Vocês dois podem me acordar! Vai! Você, eu ia orando! Você também! Ó, rapaziada! Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, mano, dessa trollagem aqui com a prima da Maria, que mal chegou aqui e já tomou essa trollagem, essa invertida! Mano, eu confesso que eu achei engraçado ela, porque ela começou a ficar brava! Ela começou a ficar brava de um jeito... Não tá dando, rapaziada, sério! Tá... Ô, ô, meu Deus! Sentiu o negócio batendo ali? Bom, fazer o seguinte, mano! Vou encerrar esse vídeo por aqui! Deixa o likeão aí se vocês gostaram! Comenta aqui abaixo a opinião de vocês a respeito dessa trollagem aí! E se você aí, ó, passasse por uma situação dessa, como que você agiria? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês, beleza? Eu vou indo nessa! Muito obrigado todo mundo! E até o próximo vídeo! É nóis! Valeu! E fui! Tchau, tchau!